O que nós vamos assistir? Nós vamos assistir Godzéu 2001, Godzéu 2014, Godzéu 2001, Godzéu 2014, Godzéu 2001, 2014, Godzéu 2014, Godzéu 2014, Deus que nós vamos assistir 2001, 2014, Bate aqui Isso sei que é um filme bom Bate aqui, cara Isso que é um filme bom É um filme bom